Você teve medo quando aconteceu isso de você ter que mandar nude, isso te empacar um pouco e falar assim, não, mano, peraí, pode ser que dê merda porque eu não sou tão anônimo assim. No começo, no começo, quando eu comecei a mexer mais assim com live, lá no começo e tudo mais, e até por conta da comunidade que eu jogava de Ark, que é tóxica pra caralho, pra caralho. Pior que a DCS? Muito pior. Nossa. Esses dias atrás eu voltei, eu voltei a jogar Ark e aí só de brincadeira lá e coisa e treino, aí brigando, os caras já colocaram o nome dos dinossauros desde OnlyFans barra Beatriz Vazque. Sem entender. É, é desse patamar. Meu Deus. É, é desse nível, então assim, naquele tempo, só que aí, live, atrás de live, vi coisa e treino, e eu sou uma pessoa que fala de boa, muita groselha sobre mim, coisa, não tem, sabe? Eu tenho noção e consciência de um monte de merda que eu já fiz na minha vida, sei do monte de cagada que eu fiz na minha vida, mas não tem como, não tem como. Fui eu que fiz, eu vou ficar escondendo e tal, então boa parte da minha vida eu contei pro pessoal da minha live. Então é aquela história, não tem como você me pegar de calça riada mais, porque eu já falei disso, eu já me expus, sabe? Antes que eu seja exposto, sabe? Não que eu vá ser exposto por alguma coisa, mas é o que é, então nunca teve. Eu já contei história de, ah, dessa história da mulher do talco aí da tia, já contei quando eu perdi, já falei do enfermeiro enfiando dedo na minha bunda quando eu tava acidentado. Já contei a história de que eu fui em bagunça, surubada, Alex 23, os caralho, então tipo assim, é, beleza, eu sou uma pessoa que tem, que pública, digamos assim, relativa, porque eu não dou conta de acreditar nisso, sabe? Mas tá, eu tô na internet. Eu tô assim se não dá conta de acreditar nisso? Porque é um setor muito ali, é um, eu não sou ninguém, é uma, a minha galera ali, a galera que assiste ali, tem uma turma ali que vê, mas não sou uma pessoa pública. Você já deu autógrafo? Não. Não deu autógrafo ainda? Não. Você vai dar na BGS? Eu nem dou conta de escrever direito, como é que eu vou dar autógrafo? Não interessa, você vai pegar na BGS, sua caneta vai esfregar no seu dedo e vai fazer ali a assinatura de dedão. Não, hoje em dia, hoje em dia autógrafo é foto, tirem foto, mas não faz eu escrever não, que horror. Mas você já tirou foto com o fã? Já. Ah, amor, então você é um ex-BBB. Enfim, é, enfim, apesar de não disso tudo aí e tal, é tipo assim, as pessoas que me assistem, ou quem gosta de mim, ou quem acompanha, ou quem me odeia, ou quem quer pegar, o que seja, mas independente, é isso aí mesmo, então não tem, sabe? Eu não me preocupo muito com essa parte, porque é isso aí mesmo, eu sou isso aí. Eu me preocupo muito mais com a minha família do que com as pessoas que eu nem conheci, nem, sabe? Não me importa se vão ficar puto, ou bravo, ou chateado, eu sou essa merda e é isso aí. E você já teve, assim, por ser muito... Assim, a sorte, a sorte, meu Deus. Sorte, meu Deus. A sorte é que, né, as minhas duas avós já são falecidas, né, porque eu acho que eu não teria coragem de falar o tanto de merda que eu falo na internet se elas fossem vivas, não, porque elas já teriam preocupação. Mas elas iriam acompanhar o teu trabalho? Se elas tivessem, com certeza não, porque elas não sabiam nem mexer no celular direito, mas... Não, tá tranquilo. Mas chega na hora da festa da família, né, tá lá os amigos, meu irmão, e coisa aí, eles... Hein, Thales? E aquilo lá que você falou na sua live, Thiago? Hum, Thiago, meu irmão. Mas um dia nós tava tomando cachaça na fazenda lá e virou... Ô, pai, você sabia que o Thales tá imitando um caipira num jogo lá e coisas, contou umas histórias aqui da fazenda? Meu Deus do céu, Thiago, não conta isso aí, não, meu Deus do céu. Tos amigos te fudando nas festinhas. É, então, cala a boca, meu irmão. Para com essa porra aí, meu irmão.